A CIDADE NO BRASIL Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, salva todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti Porque o Senhor é teu bem maior Faz um milagre em mim Olha como eu sou Como o Raquel Eu quero te ouvir O mais alto que eu puder Só pra te ver e olhar para ti E chamar tua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Lá tudo pra te seguir Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, salva todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti Porque o Senhor é teu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa, entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha estrutura, salva todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu convém a estar escampado por Jesus Amém Tei Espírito Que te nasce Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos é o Espírito É verdade Veio em mim Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Eim nos Ves Eおê E Panel Te adoramos Amamos o nosso viver, pra te adorar, ó rei dos reis. Foi que eu nasci, ó rei de julho, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lados do Senhor. Meu prazer é viver, a casa de Deus, onde flui um amor, pois calma quando eu me enlouquece. Amém. No parque escuro, sozinho ou morto, sem desamor o futuro, o Senhor vai aloar a luz e ao caminho conturo. A essência da sabedoria, se transforma a dor em alegria. Eu vejo um milagre acontecer, a manifestação que o poder é sobrenatural. O mundo é alto e o mais alto monte, eu posso ver que nada pode me perder. Pois tu vai dar, se eu acolgo, vou me guiar. Oh, meu Deus! Blah, 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 blah. Eu vou estar com o seu pai, o meu? Boa! A noite chegou, eu estou aclamar, o medo chegou, eu estou aclamar, o medo chegou, eu estou aclamar, as duas passadas. O sábio de pó, o choro pode uma noite durar, e pela honra, a alegria virar. A noite chegou, eu estou aclamar, o medo chegou, eu vou te encontrar, e devora passar, e para estar. Não há sombra de mim É que eu morro para o céu De onde te virar o socorro É que eu morro com uma doce glória A minha calmar Eu estou contigo Não te deixarei Eu estou contigo 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 Eu vi na Bíblia e vou contar pra você Que com Jesus você pode vencer Eu sou isso pro valente, te encontrei de frente Se eu vejo lá, você vem se confiar Não tem medo de cara feia não Eu te dá forças pra Marcelo e eu Se Davi encheu um peito aqui Mesmo assim, pequenininho, você pode ser Forte, encorajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser, quem quiser, use a sua fé Lute, lute, lute como Davi lutou Dance, dance, dance como Miriam dançou Grite, grite, grite como o Josué gritou Que derruba os murais, a força dançou Lute, lute, lute como Davi lutou Dance, dance, dance como o Josué gritou Grite, grite, grite como o Josué gritou Que derruba os murais, a força dançou Amém, amém Três meninas que cantaram Meu Deus Ah não, vocês foram as melhores Foi cantada Agora são cantadas todos os dias Não tem pra ninguém Vamos passar pra palavra? Que já temos mais dois Mas vamos passar pra palavra E você vê o objetivo Mateus 13 13 Eu vou lendo Que já tem o testemunho da Nayane Tem o testemunho da... Oi, nós não fiz só o testemunho da Nayane Com o André Eu ia ouvir o ETI hoje Mas não vou ouvir Tudo por causa de horário Eu gosto de horário Todo tempo Acho que horário é importantíssimo Né? Tudo com ordem O próprio Espírito Santo de Deus Ele é... Eu tava falando outro dia Que... Oi gente A Eliane, aquela que cantou É filha do Guilherme Esposo da Priscila O Guilherme é um rapaz Cheio do Espírito Santo Que ora por revelação E Deus usa ele assim Tremendamente Então ela é filha dele, né? A Lohane é minha neta A Joyce é a membra da igreja Que vai dirigir louvores agora Mas juntamente com a Lohane Né? E vai acabar tudo muito bem Graças a Deus Nós estamos com a presença da Elisabete Né? Muito feliz demais A Sônia As irmãs e irmãs aqui Que veio trazendo mais duas ali Que eu fiquei maravilhada A Alexandra Que eu fui dela Esse irmão que tá aqui Que veio também Não, eu tô muito feliz Se eu tô feliz Imagina Jesus Então vamos pra palavra Todos aqui pra ouvir a palavra de Deus Tô feliz que a minha amiga Cristina Que tá aqui A Cristina 1 Não é a 2 não É, vamos lá Não é a pastorete não Olha aqui ó A parábola do semeador Lembra? Não fique ninguém fora Porque a palavra de tudo É algo assim Contagiante Amém? Vamos lá Tendo Jesus Saindo de casa Naquele dia Estava sentado junto ao mar E ajuntou-se muita gente Ao pé dele De sorte que entrando num barco Se assentou E toda a multidão Estava em pé na praia Gente, impressionante Onde Jesus estava A multidão estava Onde Jesus estava Tinha tanta gente Que tem a parada A sala de pessoas Que até pelo telhado Teve que descer Pra receber a sua vitória Então aqui Graças a Deus Ninguém precisou nem descer Pelo telhado A gente está pela porta mesmo E falou-lhe de muitas coisas Por parábolas Dizendo Eis que o semeador Saiu a semear E quando o semeava Uma parte da semente Caiu ao pé do caminho Então Vieram as aves E comeram Na Outra parte Caiu entre pedregais Onde não havia Terra bastante E logo nasceu Porque não tinha Terra afunda Mas via no sol Queimou-se E secou-se Porque não tinha raiz E outra Caiu entre espinhos E os espinhos Cresceram E sufocaram-na E outra Caiu em boa terra E deu fruto Um grão Produziu Cem Outro Sessenta E outro Trinta Gente Aí vocês Podem ver Situações aí De quatro Pessoas Quatro Tipos De pessoas Quatro Tipos De semente E essa semente Significa Nós Significa Pessoas Significa Pessoas Significa Nós Todo silêncio É pouco Ainda mais eu Sou rápida Para falar Vamos ver Primeiro A semente Que caiu A beira Do caminho A primeira A semente Foi jogada A beira Do caminho Então Aquela semente Jogada A beira Do caminho Gente É aquela Pessoa Que ouve A palavra De Deus E não Entende Vai Para a igreja Ouve A palavra Mas Não busca Entendimento Da palavra De Deus Entra No ouvido E sai Do outro Não Costuma Voltar E dar Continuidade Indo Para a igreja Não busca Crescimento Daquela Palavra E vai Ali E ouve A palavra E aí Essa é a semente Que caiu Aonde? A beira Do caminho Veio Na igreja Ouviu A palavra Mas Não se Preocupou Em conhecer Mais Em saber Mais Em dar Crescimento Da palavra Em preocupar Se com a palavra Em guardar Em guardar O pé Quando chega Na casa Do Senhor Né? Que a palavra De Deus Quando está Na casa Do Senhor Guarda O teu pé O que significa Isso? Entrar Sentar Ouvir A palavra Não é entrar Sentar E ir no banheiro Toda hora Não é entrar Sentar E ficar conversando Isso serve Para mim Que estou Da nada Para conversar Então Não é entrar Chegar E comer Não é chegar Entrar E ficar Prestando atenção Em outras coisas Então com certeza Que a pessoa Vai ouvir A palavra E não vai Dar crescimento Aí é um alvo Fácil Para quem? Para o diabo Roubar A palavra Que está No coração Daquela pessoa Então Essa pessoa É quem? É a semente Que foi lançada Onde? A pela do que? Do? Do caminho Então a partir De hoje Vamos sempre Pensar Poxa vida Quando eu entrar Numa reunião Quando eu entrar Numa igreja Quando eu entrar Principalmente Na casa do Senhor Eu vou guardar Meu pé Vou entrar Na minha palavra E vou procurar Dar crescimento Na palavra Porque senão O diabo rouba E aí é fácil Não fica nada No coração Agora vamos ver aqui Qual foi a segunda pessoa A segunda pessoa É aquela Em que a semente Foi jogada Aonde? Em pedregais A semente Foi lançada ali Nos pedregais Então Essa semente Que foi lançada Nos pedregais É aquela pessoa Que ouve A palavra A palavra de Deus Recebe A palavra de Deus Com alegria Chega e fala assim Que beleza Fui na igreja Hoje Nossa Que palavra Chocante Não Não Mas essa palavra Foi assim Ela Falou comigo Aquela palavra Dite Mais que pregador Mais que pregadora Essa é a pessoa Que a semente Foi lançada Aonde? Nos pedregais Gás A pessoa recebe A palavra Com muito amor Com muita alegria Mas Tem um pormenor Quando a perseguição Vem Quando a luta Vem Quando eles tentam Atingir a outra pessoa Em relação A palavra de Deus A igreja Fala Qualquer pessoa Qualquer coisa Aquela pessoa A pessoa se sente O que? Ofendida Então isso É a pessoa É a segunda semente Que foi lançada Ali nos pedregais Ela não tem raiz Ela cresce O sol vem Queima ela E ela vai o que? Morrer Por que? Foi pra igreja Sentiu alegria De estar lá Sentiu além Uma palavra Mas qualquer coisa Eu fiz Vem uma luta Acabou Não faço campanha Não vou na igreja Eu não busco mais Não falo mais Com Deus Não quero saber De buscar o Senhor Essa É essa pessoa Qualquer coisa Que ofende ela Acabou Aí a palavra De Deus E Deus Já era Então essa Segunda pessoa Segunda semente Não seja Essa segunda semente Não se ofenda Com nada Aí se ofender Que seja passageiro Né? Hoje Deus Deus Me fez assim Antes de chegar A noite Logo de manhã Me fez Eu bater de frente Como uma adversária Forte Porque É o mesmo grau É espiritual também Então quando Eu bato Existe Tá Tchau E Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto